Eu fiquei apavorada, eu perdi metade do meu cabelo. A maternidade tá me ensinando muito isso. Olha que legal a gente fazer essa reflexão, que a gente vai encontrando mais coisas. Tô aqui como se eu tivesse uma terapia. Eu fui muito feliz cantando com o meu irmão. Eu fui muito feliz na turnê do ano passado. Mas eu não sou outra pessoa. Senhoras e senhores, um Três Perguntas com a Sandy dispensaria apresentações. Mas a Sandy que você vai ver aqui é um pouquinho diferente. Respondendo perguntas mais profundas, Respondendo perguntas que ela não tá acostumada a responder. Entrando em assuntos que ela não tá acostumada a entrar. Mas encarou tudo de peito aberto. Foi bonito, foi emocionante, informativo, interessante. Divertido e surpreendente, como vocês já viram. Senhoras e senhores, Três Perguntas com Sandy Lear Lima. Sandy, eu não tenho palavras pra descrever. A honra e o prazer de você ter separado esse tempo no meio da sua loucura pra poder participar do meu Três Perguntas. Muito obrigado. Dina, prazer, super prazer. Obrigada a você pelo convite. Acompanho você, seu perfil, né? Tô sempre lá dando os meus likes. A Recife é verdadeira. Total. Estamos ligados, estamos conectados. Obrigada. Muito, muito tempo. Bom seria mesmo. Bom seria se você estivesse com algum programa no ar, e a gente estivesse aí pessoalmente fazendo alguma coisa, né? Mas a gente tá aqui nessa pandemia tendo que fazer tudo à distância, como a gente tava comentando, montar nossa própria luz, gerar nosso próprio link, montar nosso próprio cenário, fazer nosso próprio comer. Uma coisa que pra você é corriqueira, mas pra mim não é fazer a própria maquiagem, por isso que eu estou sem maquiagem, nunca mais me maquiei. Tudo agora é sem maquiagem. Também tudo agora é com resolução de internet. Eu também não caprichei tanto na minha maquiagem, na pele, como eu capricharia se fosse um programa Full HD lá e tal. Mas tem uma coisa. A gente não vai entrar nisso, mas você não precisa. Você, a sua família, é uma coisa assim que é inacreditável, que parece que só eu fico velho. Eu vejo vocês, eu vou ficando cada vez mais velho, vocês são iguais. Obrigada. Sandy, vamos lá. Depois de a gente conversar, vou te contar uma coisa engraçada. Você vê que eu falo Sandy, né? Mas aqui dentro eu penso sempre em Sam. E sabe por que eu não falo Sam? É até estranho que você fala Sandy, porque eu também vejo, eu ouço mais você falando Sam. É, então, e todo mundo da época do seriado, no nosso chat, todo mundo fala Sam. Eu tenho uma trava. Você sabe por que eu tenho essa trava? Por quê? Toda vez que eu vou falar Sam, me vem o Paulinho Silvestrini na cabeça, falando assim, é Sandy. Sam é apelido oriental, de japonês. Ninguém chama ela de Sam. É Sandy. Você lembra disso? Eu lembro. O Paulinho Silvestrini era o diretor do seriado. E na série a gente improvisava. E nós éramos amigos, né? O moleque, aí a gente falava, Ju, Sam. E ele falava, mas não é Sam. É Sandy. E ele não jogava na gente, por causa de apelido. Não podia colocar, né? Usar apelido. Não podia falar Sam, não podia falar Ju. Eu lembro muito disso, cara. Quer dizer, agora eu lembrei com você falando. Refrescou muito minha memória. Deu até uma travada aí. De tanto que ele falou. Eu fiquei com essa trava forever. Assim, toda vez que eu vou falar Sam, eu falo, Sam, Andy. Eu completo sempre. Você obedeceu mesmo. Ele obedece até hoje, né? Não é? O diretor falou, tô falado. Eu fui trabalhar essa trava na minha cabeça pra poder chamar você de Sam. E olha, é muita coisa de paulistano, né? Colocar, diminuir, né? Pegar o comecinho do nome das pessoas. É, tem essa mania. Meus amigos paulistanos são os que mais me chamam de Sam. Tem essa mania. E essa coisa de intimidade também, né? A gente gosta muito desse... desse abreviativo, assim. Mas eu vou me esforçar agora, já que o Silvestre não tá mais no meu ponto, na minha orelha, falando, não é Sam, é Sandy. Eu vou me esforçar pra voltar a te chamar de Sam. Bora lá. Tanto faz. Pra mim tá tudo ótimo. Meu amor, primeira pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Será que eu tô preparada? Nem sei. Mas vamos lá. Tô certeza, Cetá. Você tem história demais. Aliás, você tá... O quê? É 30 anos de carreira? É, esse ano é o 31º, né? 31 já. É, 31. Começou em 1989. Então, 31. Ou seja, você tem não só uma história pessoal intensa, mas uma carreira intensa. Então, você vai com certeza ter muito pra acrescentar aqui. É o seguinte. O artista, ele sempre busca um grande palco, né? A gente gosta, a gente quer ser entendido, a gente quer ser compreendido e consumido, né? Então, o artista busca o sucesso, busca a aceitação do público. Alcançar esse sucesso é algo que poucos conseguem. Se manter nesse sucesso, então, é pra uma porcentagem quase ínfima. Se a gente fizer a proporção entre artistas buscando sucesso versus artistas que obtiveram esse sucesso. E não tem jeito. Se você consegue, se você chega lá, cara, você pega a gosto, né? Você se acostuma. Tem gente que até vicia. Daí não consegue ficar atrás sempre buscando sucesso. Não consegue ter poucas palmas, né? Porque você vicia no grande palco, no grande aplauso, na histeria. Porque, afinal de contas, na verdade, todo artista tem seu ego pra alimentar, tem seu ego pra lidar. E eu quero saber como é que foi a transição de dormir Sandy Jr., né? Um fenômeno de proporções inigualáveis no nosso país, muito importante na sua vida também. E se vê na manhã seguinte apenas Sandy, com um novo caminho pra se iniciar. Essa é a primeira parte, mas aí depois eu vou desdobrar ela pra... Primeiro vamos falar sobre isso, depois tem um desdobramento, que é a volta de Sandy pra Sandy Jr. Aham, aham. É, então, eu fiz as duas transições, né? É. E eu realmente acordei uma artista solo que tava começando, entre aspas, do zero. Tava traçando um novo caminho, mas com uma bagagem gigantesca, né? Do que eu adquiri naqueles 17 anos de carreira com o meu irmão. Pra mim, como foi uma escolha, e eu não tomo decisões, não costumo ser impulsiva pra tomar decisões. Eu penso muito, eu pondero muito, eu vejo, eu peso os prós e contras. E eu tomo, assim, sempre baseada muito na razão, assim, muito. E eu ponderei muito essa questão. Eu fiquei buscando em mim, por bastante tempo, o que que eu queria. E eu cheguei a uma conclusão, eu faço terapia desde os 18 anos, né? Eu já tinha 24 quando eu, quando eu e meu irmão terminamos a dupla. Mas eu terminei com uma convicção, assim, eu busquei aquilo. Eu tava precisando me reinventar como artista, eu tava precisando fazer uma coisa que fosse só minha e que fosse, eu precisava de um momento de recolha. Eu vivi muito tempo naquela de, uá, boom, show enorme, lotado, estádio, sabe? Números, números, muito sucesso. Eu vivi muito tempo isso. E eu tava buscando outra coisa. Vou te falar uma coisa. A gente achava que sabia, assim como eu achava que eu sabia. Mas depois que eu vi o documentário, cara, mesmo eu que convivi muito próximo de vocês, eu não tinha noção. Ninguém ali tinha noção do tamanho e da obrigação, assim, compromisso profissional. Acho que ninguém tinha ideia disso. Ninguém tinha ideia. E mal a gente tinha, a gente sabia muito bem como era a nossa vida, a nossa rotina ou a falta dela. Mas a gente não tinha noção do tamanho do sucesso. Porque quando você tá dentro, é muito difícil você olhar com esse olhar mais objetivo e entender e saber dimensionar, né? Não é possível. Então eu pude dimensionar melhor depois que acabou a dupla e principalmente depois que a gente fez esse projeto ano passado. Mas então, voltando àquilo, assim, eu queria ser menor. Eu escolhi isso. Porque já não era mais o que tava me alimentando como artista. O estilo de música que eu tava ali já buscando fazer, entendendo que tava dentro de mim, ele não condizia com um show em estádio. Ele era uma... Aquilo era um tipo de música, né? Aquilo que eu tava buscando e que eu tava vendo dentro de mim era um tipo de música que era pra um público... Era pra um lugar um pouco mais quieto, um pouco menor. Um público um pouco mais seleto, no sentido de que era menos popular, assim, era, né? Era mais, vamos dizer, quase de nicho, assim. Então, isso combina com a minha personalidade. Eu sou essa pessoa. Eu sou muito reservada. Eu sou uma pessoa, apesar de muito racional, eu sou sonhadora e romântica. Eu gosto de compor, eu gosto de fazer arte, eu gosto de mergulhar em mim, eu gosto de fazer coisas que façam sentido pra mim. Eu gosto de fazer um projeto que me expresse como artista, como pessoa. Então, eu recolhi tudo, assim, nessa intenção mesmo de olhar pra dentro e de poder ser inteiramente quem eu sou, sabe? E ali, fazendo a dupla, estando em dupla, eu era metade e meu irmão era metade. A gente se complementava muito bem e a gente foi muito, muito feliz fazendo aquilo. Mas tinha chegado um momento de eu ser só eu e ele ser só ele. E isso foi muito rico, foi transformador, assim. E isso significava também dar um passo pra trás na questão de visibilidade, sucesso e tudo mais. Mas eu já não tinha mais nada pra provar pra ninguém. E muito menos pra mim mesma. Então, sabe? Cara, eu acho que, assim, eu não fiquei viciada em sucesso. Eu era viciada no meu trabalho, no que eu fazia, naquilo que alimentava a minha alma, assim, sabe? Era nisso, era esse o meu gosto. Mas me diz uma coisa, Sam, eu saio normal agora. Tá quebrando a trava. Agora, você olha pra trás e você consegue ver o filme, né? O filme já feito e consegue analisar e tal. Mas pra uma mulher de 24 anos, dona de um business de muito sucesso, como é que foi pra você, como líder desse negócio? Óbvio que se dividindo com o Ju sempre, 50%, mas como uma pessoa de muito sucesso, de 24 anos, você não sentiu medo? Você não sentiu, sei lá, receio? Muito. De abrir mão de uma coisa que é praticamente inatingível, que é o sonho de qualquer artista. Por isso, isso que eu tava falando quando eu falei, eu te conheço, eu sei que você não é viciada no sucesso, pelo que todo mundo vê se você... Mas o grande palco, o grande público, não dá um medo de perder isso e, de repente, nunca mais conseguir? Como é que uma pessoa de 24 anos abre mão de um business assim, que investiu a vida inteira? Total! Era muito medo. Eu fiquei apavorada. Eu perdi metade do meu cabelo. Você sabia que queda de cabelo tá ligado a medo? É, se você for olhar na medicina chinesa, é. Eu perdi metade do meu cabelo. Você passou por isso? Eu passei por isso. Meu cabelo ficou ralinho, ficou metade. Eu fiquei com muito medo. Porém, foi mesmo um salto de fé, né? Foi uma aposta. Foi uma coisa assim, tipo, e agora? Tá, tomamos essa decisão. Queremos fazer isso. E aí, a gente ficou um mês conversando e pensando e olhando pra dentro e fazendo terapia. Quando eu e meu irmão tivemos a conversa, só nós dois, né? E a gente chegou à conclusão. Tá, então vamos encerrar a dupla. A gente ficou um mês pensando sobre essa decisão, refletindo e ponderando. Conversas difíceis, eu imagino, né? Muito! Muito! E depois a gente tava bem mais seguro e bem mais convicto e falou, então tá, então vamos comunicar pra galera. Aí a gente comunicou. Então, eu... Quer dizer, eu fiz assim agora e lembrei, né? Meu cabelo nasceu de novo, tá, gente? Ele cresceu de novo. Passa-se por uma fase, né? Eu sei o que é. Foi uma fase. Mas, enfim, eu depois fui reconquistando essa confiança, porque, assim, eu tava saindo de uma coisa que eu fiz a vida inteira, de uma coisa que já era ali um terreno seguro, pra ir pra um terreno completamente novo, não sabia onde eu ia pisar, eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu até, quando lancei o meu disco Manuscrito, que foi o primeiro disco Solo, né? Eu fiz assim, agora eu lembrei que eu fiz a minha própria unha há três semanas, então ela tá descascando, mas, então, espero que vocês não reparem. Agora que eu me toquei, que eu tô botando a mão aqui, ó, olha rápido. Eu faço minha unha sozinha agora, gente, na quarentena, mas é isso mesmo. Então, lá, quando eu lancei meu primeiro disco Solo, Manuscrito, eu até fiz um pequeno documentário falando sobre isso, sobre como foi esse momento, porque eu realmente passei por um momento de muita imersão, de muita... Eu tive que mergulhar em mim, assim, fazer muita terapia, conversar muito com as pessoas que eu amo, em quem eu confio, pra eu ir desfazendo esses medos e pra eu ir desbravando esse caminho, entendendo qual era o tipo de música que eu queria fazer, entendendo qual era a nova artista que eu seria, porque era... Enfim, eu comecei do zero mesmo nessa parte artística, assim. E apesar de já ter um nome, as pessoas já me conhecerem, mas, artisticamente, eu era uma nova artista. E aí eu tive que ir tirando da frente um por um desses fantasmas que a gente... Que acabam aparecendo quando você fecha um ciclo e começa um outro que você não sabe o que vai ser, entendeu? Eu não tinha um plano traçado. Não sabe nem se os fãs vão continuar gostando, né? É, é. Você passou com o pensamento, assim, olhando a sua carreira e falando assim, será que o que eu tô fazendo vai dar certo? Passei muito por isso. Passei, pensei, caramba, será que vai ter público que vai me querer? E aí eu ia... E conforme eu ia experimentando essas ideias, assim, eu ia esmiuçando, refletindo sobre cada uma delas, eu ia desmembrando, assim, eu fui encontrando em mim, assim, mas caramba, eu fiz a vida inteira um tipo de música que foi muito popular, porque, graças a Deus, assim, o que eu queria, o que meu irmão queria, o que a gente sabia fazer, era o que muita gente gostava de ouvir. As pessoas se identificavam muito com aquilo. A gente tinha um público gigantesco, né? No Brasil inteiro, que a gente vendia milhões de discos, os nossos shows estavam sempre lotados. Era muita gente que se identificava com aquilo, e eu pensava, bom, agora o tipo de música que eu vou fazer é menos popular. E ela é mais, assim, ela é puramente o meu gosto. O meu gosto não é exatamente muito popular. Então, muito menos gente vai gostar. E aí eu pensava, mas isso vai ser tão verdadeiro? Vai ser tão bom poder colocar para fora aquilo em que eu acredito 100%? Que, assim, eu quero o público que me quiser, sabe? Eu falei isso no meu documentário lá, que eu falei para você, do manuscrito. Eu quero o público que me quiser. Porque a qualidade desse carinho, dessa dedicação de fã e tudo, vai ser incrível. Cara, isso é tão maluco, né? Nós, assim, os artistas são tão... Assim, o paradoxo que me veio na cabeça é que, assim, a grande maioria dos artistas, a gente busca o que a gente não tem. No sentido de... Muitos artistas que são extremamente populares sonham em ter um trabalho autoral, de qualidade, que seja consumido por pouca gente. Ao mesmo tempo, tem muitos artistas que já são naturalmente elitistas, né? De nicho. Que, pô, também sonham em ter uma música cantada no país inteiro. Sonham em ter um show no estádio. Eu falo por mim também. Obviamente, resguardando as devidas proporções, mas eu comecei, depois do seriado, como apresentador, eu comecei na MTV, que era super elitista, categoria A de público, assim, mas meu sonho era ser um comunicador popular, assim. Por que um artista é assim, né? Por que um artista foi, né? Depois você virou um cara, né? Graças a Deus. Um programa de TV super famoso, assim, né? Com bastante sucesso, com um público enorme, numa emissora bem popular. Foi legal, né? Eu atingi, me considero muito abençoado. Mas por que a gente é assim, né? A gente quer sempre uma outra parte, né? A gente tá sempre indo atrás. Mas eu acho que também um pouco vem do desafio, assim. Tá, isso aqui eu já sou. Mas e aqui? Será que eu confio você? Concordo. Concordo, é. Porque eu sou movida a desafios. E eu movo de medo a cada vez que eu falo isso no nosso documentário, no documentário A História. Cada vez que eu me vejo diante de um desafio, assim, eu vou, parece que eu vou me jogar no precipício, parece que eu vou morrer. Mas e a adrenalina? E a vontade de, né? De saber que eu consigo fazer aquilo. Sabe? E de onde vem essa motivação? De onde vem essa coisa? Porque assim, ó, eu vou pegar só um exemplo rapidinho do documentário. Cara, quando vocês vão falando daquele show do Rock in Rio, você tem certeza que vai ser um terror. eu estava nervoso, assim, naquele negócio. Falei, meu Deus, que pônico. Que pônico estar nessa situação de não poder ensaiar, de ter que mudar, de ter que passar. Você fala, meu, não vai dar certo esse negócio. Da onde vem? Da onde você, Sandy, tira essa confiança de seguir adiante e fazer o negócio funcionar? Mesmo, né, de frente a muitos obstáculos, como aparecem às vezes, né? Cara, eu não sei muito não, tá? Não sei, assim. Me comparei também para pensar sobre isso, mas a gente tira de dentro porque a gente acredita muito naquele trabalho e a gente gosta muito de fazer aquele trabalho, né? Quando a gente está num projeto, eu só fiz coisas até hoje em que eu realmente acreditei. Eu passei por algumas coisinhas, pequenos momentos assim em que, ah, isso aqui é gravador, eu aqui quis. Ah, eu não queria muito, mas beleza, vamos lá. Umas coisas assim, né? Porque você tem pessoas que estão acima de você e acaba vindo, é normal. Mas, assim, normalmente, né? No geral, eu apostei muito nas coisas em que eu realmente acreditava. Então, isso, a gente se apropria mais do trabalho da gente quando a gente faz assim. Então, é mais fácil tirar uma força interna pra seguir, sabe? E, cara, tem uma coisa que é o compromisso e o profissionalismo também. Que isso... Isso tá muito em mim. Tá no meu sangue, assim. Eu cresci numa casa onde eu só vi isso como exemplo. E o exemplo é o que mais ensina a gente, né? Não adianta pai e mãe falarem se eles não são aqui, você não vai aprender direito. Então, assim, eu vi o meu pai sendo esse profissional exemplar, assim. E eu me inspiro nele, sempre me inspirei. Minha mãe também. Então, minha mãe é muito séria, assim. Ela é muito responsável. Sério é no bom sentido, né? Ela é super brincalhona e tal. Claro. Mas, então, eu sempre fui muito séria com os meus compromissos. Isso tá muito na minha personalidade. Então, se eu fui contratada, eu assumi um compromisso de falar eu vou fazer isso, cara, por isso que eu sou até meio eu sou detalhista, eu sou meio, entre aspas, chata, no sentido de ser um pouco exigente quando eu vou assinar um novo contrato. Qualquer coisa, seja pra uma publicidade de Instagram, seja pra um show internacional, seja pra qualquer coisa. Eu deixo tudo muito combinado. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero. Não, aí a pessoa vem, negocia e fala, tá, isso aqui eu topo. Aí não sei o quê, não sei o quê. Mas se eu topei, meu amigo, eu vou até o fim. Eu vou fazer direito. Porque se tá combinado que é tratado, não sai caro. Entendeu? Então, acho que eu tiro um pouco disso também, essa força do meu profissionalismo de falar eu assumi esse compromisso. Então, agora, seja o que for, eu vou entrar com o pé arrastando sangue, mas eu vou entrar. Entendeu? E eu vou dar um testemunho aqui de quem sabe e viu isso, porque eu já falei isso muitas vezes e aproveito pra falar que mais uma vez o maior exemplo que eu já tive na minha vida de profissionalismo foi de você e do Júnior quando a gente fazia o seriado. E eu lembro que... Você lembra como eu era, né? Eu era ator de teatro, eu tava em outra frequência, né? Mas eu aprendi tanto, mas assim, é uma coisa que hoje, como eu lido com o meu trabalho, o meu sucesso, as minhas cobranças profissionais, a minha primeira influência foi você e o Júnior, porque eu nunca vi, cara, duas pessoas tão compromissadas com tudo que fazem, e não só com o trabalho, mas com as pessoas ao redor. Então, assim, eu lembro que vocês, a forma que vocês cumprimentavam todo mundo, todo mundo, da tia lá da faxina, o diretor, e a forma que vocês abraçavam, estavam presentes, de corpial, em tudo que faziam, cara, isso ficou marcado dentro de mim, e ao longo de todos esses anos, os maiores picos de sucesso que eu já tive, eu sempre lembro disso, como uma meta de como eu tenho que ser como profissional. Isso que vocês eram dois molequinhos, mais novos que eu, assim, mas já tinham essa coisa forte do compromisso, muito, muito forte. Obrigada, muito impressionante. agora, como é que foi? Agora que a gente viu a transição de dormir Sandy Junior e acordar Sandy, e você está falando que você achou essa essência, que você queria, você não tinha mais nada para provar para ninguém, mas como foi para você, como pessoa, dentro de você, depois de tantos anos, olhar para essa Sandy, que está fazendo o som que queria, que estava com a carreira do tamanho que ela queria, e dormir sabendo que ia acordar no dia seguinte, Sandy Junior, depois de ter experimentado dos dois mundos, do sucesso extremo até a, assim, a sensação de anonimato, porque você, você sentiu mais ou menos, não é? Não, não senti. É uma micro noção do que é, assim, um pouco mais calmo, né? O nível do assédio realmente muda, era um pouco melhor, assim, entre aspas, Depende do ponto de vista, era um pouco mais tranquilo, eu pude fazer, eu pude ser mais pessoa física em alguns momentos, assim, do que antes, né? O assédio mudou um pouquinho depois de, assim, depois de bastante tempo, tá? Porque acaba aqui, né? Acabou aqui 2007, Sandy Junior, ah, estourado, último projeto, lalala, mexeu com o país inteiro, aí demora um tempo para isso, em 2008, eu não fiz projeto nenhum, eu ganhei como celebridade do ano numa revista que me elegeu com votação, que eu fui celebridade no ano de 2008, que eu não, eu estava longe da mídia, eu estava fazendo faculdade, eu não estava fazendo nada, e aí, quer dizer, só faculdade, eu não estava fazendo nada, assim, né? Em público, ativamente, é. Aí, então, assim, demora um pouco, aí as pessoas vão se acalmando, e o assédio diminui, não sei o quê, e daí, né, assentou aqui, minha carreira solo, assentou aqui num lugar diferente do que era Sandy Júnior, e depois, ai, desculpa, eu mexi aqui, eu tive essa sensação aí, que você falou, de dormir Sandy solo, né, um artista quase de nicho, assim, digamos, e acordei Sandy Júnior. E isso é tão maluco, que eu vou te contar uma história que o Júnior me contou, que ele falou assim, cara, o Júnior, né, ele entrou todos os projetos dele solo, né, desde os 11 mil anos, ao mínimo, e ele falou que ele estava, assim, num patamar, que ele pegava, ia para o aeroporto, tranquilo, pegava os voos, fazia os shows dele, nas boates de todo lugar, tinha as pessoas que vinham tirar foto, ok, normal, mas era uma coisa, assim, normal, ele falou assim, cara, que no dia que anunciaram a volta, no dia seguinte, ele já não conseguia mais sair na rua, não é louco isso? Vira uma chave, que não é mais Sandy, ah, é Sandy Júnior, apesar de você ser a mesma pessoa, não é Sandy, é Sandy Júnior, não é Júnior, é Sandy Júnior, e aí as pessoas, viram uma chave maluca, cara. É muito maluco, é muito maluco, porque foi muito, muito nítida a diferença. Não é? Só mudou a assinatura. Não, gente, e foi um susto muito grande, e o meu irmão, para ele, foi maior ainda, porque ele sim conseguiu experimentar um pouco, essa coisa quase perto do anonimato, entre aspas, assim, de circular muito, ele circulava melhor que eu, até, porque ele ficou mais longe da mídia, e ele, da mídia sim, né, de massa, né, e ele foi escolher projetos que eram muito, muito de nicho, né, música eletrônica, o que ele vinha fazendo nos últimos anos todos, né, tinha gente que perguntava, gente que não está muito ligado, né, perguntava, mas o Júnior ainda, né, tem algum projeto, trabalha, faz alguma coisa, as pessoas até perguntavam, porque ele estava num tipo de projeto muito de nicho, então ele experimentou, de verdade, assim, essa sensação, essa redução aí do assédio e tal, uma vida muito mais parecida com o anonimato. Mais do que eu. Então, para ele foi um choque gigantesco, assim, a reação das pessoas, né, o nível do assédio, e para mim, foi muito claro no dia em que eu fui fazer o Caldeirão do Hulk, e a gente tinha, você lembra, a gente tinha anunciado o projeto, né, do show, da turnê, nossa história, no começo de março, foi março do ano passado, dia 13 de março foi a coletiva, no dia 21 de março, a gente foi fazer o Caldeirão do Hulk. Então, nesse gap aí de uma semana, eu, né, de oito dias, eu não tinha saído para qualquer lugar, eu estava aqui, estava nas minhas reuniões, não sei o que, eu não tinha ido, né, para nenhum lugar, assim, publicamente. Aí, foi o primeiro compromisso que a gente teve, foi esse Caldeirão do Hulk, dia 21. Quando eu cheguei na Globo, primeiro, quando eu cheguei no aeroporto, já foi uma loucura, porque já tinha muito mais gente do que costumava ter, ao longo desses anos todos, toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, até por um compromisso pessoal, as pessoas descobrem, elas estão lá no aeroporto. Mas, nesse dia, tinha muito mais gente, fotógrafo, para cima e para baixo, mônico e para parás. Aí, quando eu chego na Globo, eu, tem foto minha, tem um registro desse momento, eu estava com a mochilinha de brinquedo do Theo, o Theo carrega uns brinquedinhos dele, eu estava com a mochilinha dos Avengers, pendurada no braço aqui. E aí, mãe, totalmente bastidores, eu chegando lá, assim, mal arrumada e tal. Tinha tanto fotógrafo me esperando, e tanta gente da própria Globo, que estava acostumada a me ver lá, para cima e para baixo, estou direto lá, naquele Projac. Aí, eu chego lá, tem uma plateia me esperando, gente atrás do vidro, assim, com o redor fechados, para barrar as pessoas que estão querendo chegar. fotógrafo, fotógrafo, assim, aquela cena de filme, e eu, aí eu olhei esse vídeo, assim, sabe, tipo, oi, sou só eu, gente, sou só eu, o que está acontecendo? Isso é uma coisa que não está como você esperar, né? Não tem como você esperar, e aquele dia eu estava muito assustada, fiquei muito assustada, falei, o que está acontecendo? E agora, como é que eu vou lidar com isso, sabe? E aí, foi o dia também, nossa, me lembro direitinho, meu celular não parava, eu mudei o meu número, inclusive, depois, porque, foi o dia em que saiu, abriu para a venda de ingressos, para o primeiro show. Então, aí ficou aquele negócio de fila, ai, 500 mil pessoas na fila, 600 mil pessoas na fila, para comprar ingresso virtual, fila virtual, para comprar ingresso, e as filas físicas também já, se aglomerando, na época, ninguém que podia ter aglomerado, até saudade disso. Aí, e aí, então, a gente, toda hora recebia alguma coisa, mas Deus, olha isso, aí print, print disso, print daquilo, olha aqui a fila, para comprar ingresso, olha isso, então foi uma comoção, e tudo no mesmo dia, eu fiquei tão esgotada, emocionalmente, foi tão puxado, tão pesado, lidar com aquilo, porque, você fala, caramba gente, eu sou só um ser humano, eu sou a mesma que eu era ontem, eu sou a mesma que eu era no dia 12, um dia anterior, o dia anterior à coletiva, e aí, agora está o Brasil inteiro, querendo saber o que está acontecendo comigo, o que eu falo é comigo e meu irmão, tá, mas eu sou eu, que estou falando, todo mundo querendo perguntar coisas, todo mundo se aproximando, todo mundo querendo ingresso, todo mundo, né, vinha o primo do tio, do vizinho, do filho, né, para, ai, eu preciso de ingresso, eu não vou conseguir comprar ingresso, e eu falo, meu Deus, o que eu faço com isso agora, cara, foi muito louco, foi muito louco. Para fechar essa, essa primeira pergunta, você sentiu, agora sim, vai olhando para trás, você entrou, vai, vamos combinar, você tem o Molde Sandy Junior, e o Molde Sandy Carreira Solo, você entrou, saiu, entrou e saiu, você sente, que qual das duas, Sandy, qual dos dois, enfim, meios, é a sua essência? Ah, eu não tenho dúvida, assim, que não, que não, eu não espero não passar, eu espero não passar a impressão errada, eu sou extremamente grata, extremamente realizada, com toda a minha história, minha trajetória, eu fui muito feliz cantando com meu irmão, eu fui muito feliz na turnê do ano passado, mas eu não sou aquela pessoa, deu para ver, eu me diverti, eu corri para o abraço, eu, pô, me joguei de verdade, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, foi interessante saber, que eu ainda sei ser aquela artista, eu fui, eu estava com muito medo, de novo, assim como, né, naquele momento atrás, quando eu fui ser a Sandy Solo, menor e tal, me deu medo do que eu ia encontrar, o ano passado, me deu muito medo também, do que, muito medo, assim, será que eu sei ser essa artista pop, subir num palco gigantesco, com LED, com banda, balé, lá, 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 alofotes, e gente esperando, e filas quilométricas, e 45 mil pessoas, 48 mil pessoas no estádio, no último show, 100 mil pessoas, na cidade do rock, um rock em Rio, só para nós, assim, eu pensava, será que, e ainda que quando começou, né, quando eu estava ainda nesse processo de saber, né, será que eu consigo e tal, é, ainda eu não tinha dimensão, né, porque o projeto era para ter 10 shows, era para ser em lugares muito menores, e aí depois virou tudo aquilo, né, uma turnê gigantesca, a segunda maior turnê do mundo, segundo o The Pole, New York Times, É uma loucura. É, uma loucura. Então, e ainda eu estava já muito assustada mesmo, sem saber o que viraria, né, a turnê, mas, enfim, foi um grande susto, um grande medo, será que eu sei ser essa artista? E aí fui lá, e vi que eu consegui, e foi maravilhoso isso, entender que eu, que eu tenho essa, essa versatilidade, eu, né, ainda tenho essa veia pop, se eu quiser explorar, eu, enfim, foi legal, artisticamente, eu explorei outras áreas, né, que já não explorava há muito tempo, então, pra mim, foi muito rico, né, foi uma experiência muito rica, assim, de, foi um aprendizado enorme, assim, mas, e até, assim, pra conquistar um pouco mais de confiança, eu não sou uma pessoa muito confiante, muito segura, sempre, eu não sou, então, foi muito bom pra mim, por esse lado também, é, cara, é, parece estranho, né? É uma loucura, mas eu vou guardar isso pra segunda pergunta, a gente vai entrar nisso na segunda pergunta, então, porém, só terminando de responder, eu sou a Sandy Solo, eu tava louca pra voltar pra isso aqui, eu tava louca, e agora, tô muito realizada e feliz com tudo, pelo ano passado, e muito feliz de voltar, a poder ser só eu, assim, o que eu já, né, o que eu já tinha entendido de mim mesma, e já vinha traçando, né, agora, 2010, tá, quando tô com 10 anos de carreira solo, então, essa sou eu. perfeito, 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 eu tô igual aquelas pessoas que apresentam um jornal, sabe, embaixo eu tô com roupa de ficar em casa, quase pijama, uma calça bem... com roupa de ginástica, e da cintura pra baixo. Maravilha. Segunda pergunta, eu, cara, eu gosto muito dos arquétipos, eu sou o cara que torce pra mitificação de pessoas extraordinárias, por exemplo, eu torço sempre pro melhor jogador fazer a cesta no último segundo, pra que ele se torne ainda mais icônico, sabe, acho que a humanidade precisa desses exemplos, dessas pessoas, assim, e nos meus estudos, que eu gosto muito desses grandes seres humanos, assim como você, nos meus estudos sobre grandes seres humanos, eu vejo dois perfis, um é o que tem a determinação de batalhar pra realizar o sonho, sabe, aquele que faz o que ninguém faz pra ter o que ninguém tem, tipo o rock e balboa, sabe, o cara que traça estratégia, vai à luta, dá à vida, e do outro lado eu vejo aquele que parece ser predestinado, que é uma coisa muito forte, porque a pessoa cai naquilo meio que por acaso, sem realmente ter aquele objetivo, mas o mundo vai girando e automaticamente as coisas vão acontecendo ao redor dela e quando vem ela se torna o maior expoente daquele meio e daquela situação, assim, e essas pessoas predestinadas me fascinam demais, assim, porque elas parecem, como eu falei já pra você, parecem objetos de Deus colocados em pontos estratégicos, e que assim, edipianamente, não conseguem fugir do seu destino, sabe, então por exemplo, a Xuxa é assim, as pessoas olhavam pra ela e enxergavam que nem ela via nela mesmo, a Joelma, que eu conheço também bastante, nunca quis, fez de tudo pra evitar começar a cantar, mas as coisas foram acontecendo ao redor dela, uma característica que eu sinto muito na sua família é essa, de predestinados, e eu nem falo do óbvio, tá, que seria o Chororó, seria você e o Júnior, mas fica claro em todo mundo, até na sua mãe, por exemplo, que, poxa, no documentário, a gente vê ela sempre falando assim, eu não sou empresária, eu não sou diretora, eu não sou fotógrafa, e no final, ela faz tudo com maestria, cara, né, a gente, e aí a gente vê o mais surpreendente, que é o que a gente tava falando ali no final da primeira pergunta, que também é resultado dessa situação de predestinado, que é você, cara, uma pessoa no auge do sucesso, que tem a total capacidade de dominar qualquer palco, de repente, assim, começa a se questionar, será que eu sou uma artista pra aquele palco, pra esse tamanho de palco, que nem você tava falando agora, cinco minutos atrás, cara, então, partindo do princípio de você ser uma mulher incrível, ter uma carreira incrível, que começou independente da sua vontade, mas se mantém até hoje como cantora solo, como é que você define a parcela de destino e a parcela de planejamento, foco, obstinação? É, cara, eu acho que é uma mistura de tudo, assim, eu não tenho como, não sei falar de porcentagem, assim, mas eu acredito muito, assim, eu olho por um outro viés, essa coisa do predestinado, assim, eu sei, tá, o quanto eu trabalhei, e o quanto meu irmão trabalhou, e o quanto a minha família inteira trabalhou, pra chegar onde a gente chegou, assim, foi muito suor, foi muito, foi muita dedicação, assim, de verdade, foi levar tudo muito a sério, aquela coisa que a gente falou do profissionalismo e tudo, mas eu não posso, tem umas coisas que são invisíveis, e são subjetivas, e que são difíceis de medir, como, por exemplo, o fator sorte, porque eu acho que existe a questão de sorte, assim, de, cara, você tá no lugar certo, na hora certa, tipo, o tipo de música que eu gostava, que meu irmão, né, que a gente gostava e sabia fazer, era o tipo de música que mais gente gostava e gostava de ouvir, a gente teve uma sorte aí, vai, vamos combinar que tem muita gente que é sério como a gente no trabalho, que se dedica como a gente se dedicou, que tem talento como a gente tinha, e é muito louco, porque, assim, o talento, né, se você vai falar sobre as profissões mais, outras profissões, assim, mais comuns, assim, que a gente vê, né, sei lá, um bom médico, ele tem que ter estudado muito, ele tem que ter uma vocação ali, ele tem que ter, mas ele, se ele tiver as ferramentas, se ele tiver feito direito o trabalho dele até ali, ele vai bem no trabalho dele, né, se um, sei lá, qualquer pessoa, um fisioterapeuta, estudou direito, ele vai desempenhar bem o trabalho dele, ele vai conseguir algum destaque se ele se dedicar muito, agora, a gente, na questão artística, tudo é muito subjetivo, porque, tá, então, tá, então, todo mundo que é muito talentoso tinha que fazer muito sucesso, e não é assim, né, então, tem essa coisa aí mais mística, talvez, não sei, predestinado, lá, lá, mas tem, tem a questão que também a gente não pode medir, que é uma coisa muito sutil, chamada carisma, que as pessoas, é muito difícil definir, e é muito difícil, estando dentro de mim, né, eu sendo eu, assim, eu não enxergo, eu não vejo, eu vejo que tem pessoas carismáticas, assim, que, ah, essa pessoa, eu não consigo tirar o olho dela, que pessoa agradável de olhar, que pessoa agradável de estar perto, eu vejo isso em outras pessoas. Isso eu não tenho como aprender. Isso eu não tenho como aprender, exatamente, e eu ia pra fora do, é difícil falar de mim, né, eu não quero soar pretenciosa, ou sei lá. tirando toda, toda, toda modéstia, tira modéstia. É, vamos pegar na essência, porque é importante, assim, a gente ouvir, de uma pessoa como você, assim, a essência mesmo, a gente sabe o seu tamanho, a gente sabe do seu sucesso, nada que você falar aqui, na primeira pessoa, vai impressionar a gente, porque a gente sabe. Tá bom, eu não quero soar pretenciosa, nem nada, mas, deixando tudo isso muito claro, muita gente sempre me diz que eu tenho carisma, é uma coisa que, como eu falei, eu não saberia dizer se eu tenho carisma, mas as pessoas me dizem que eu tenho carisma, que a gente tinha carisma, é, e aí, fora do Brasil, eu ia viajar, eu era pequena, eu ia viajar, e as pessoas vinham falar pra minha mãe, nossa, como é linda, she's so cute, oh, não sei o que, vinham comentar, há quantos anos ela tem? Ai, mas ela é tão fofa, nossa, olha, nossa, meu filho não para de olhar, minha filha não para de olhar pra ela, é, sabe, bebezinhos que ficavam me olhando, sabe, e tinha uma coisa assim, que daí a gente não sabia explicar, e o nome que eu conheci foi carisma, então, tem uma questão assim também, dessas coisas que não são, exatamente, mensuráveis, não são exatamente definir, né, não dá pra gente definir muito bem, são mais subjetivas, mas fazem parte, estão aí, né? Mas que também, essas coisas, elas, que nem eu disse, elas podem fazer acontecer, elas chamam a atenção, e é difícil tirar os olhos, como você bem colocou, mas elas não mantêm uma carreira de tantos anos assim, é verdade, então, aí entra o que, a parte que eu sei de vocês, que é a obstinação, o foco, planejamento, né, em que momento você sentiu essa transição, de ser uma garotinha cute, uma luz, um brilho, mas que não tinha muito controle, dado o que estava fazendo, né, as coisas estavam acontecendo ao seu redor, você era só o foco principal da ação ao seu redor, pra realmente começar a falar, não, peraí, pra eu chegar lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo, e cara, eu lembro, assim, eu vou até falar uma coisa, mas eu já vi você falar isso em entrevistas, então, eu não tô falando nada que te exponha, mas eu lembro que quando a gente convivia proximamente, você era uma menina de 16, né, 16, 17 anos, e tinha gastrite, eu lembro que você tinha muita gastrite, e isso é um, como eu posso falar, uma consequência, uma consequência dessa obstinação de foco e de trabalho, né? Exato, eu sempre muito autocrítica, e a minha gastrite veio por causa disso, eu me cobrava demais, eu queria fazer tudo muito bem, eu queria fazer, eu queria ser boa em todas as áreas, então, eu queria ser uma ótima aluna, eu queria ser uma ótima filha, eu queria ser uma ótima amiga, eu queria ser uma ótima profissional, uma ótima cantora, uma ótima atriz, eu queria ser ótima, eu queria fazer tudo muito bem, sempre muito perfeccionista, e sempre me cobrei demais, então, aí as consequências aparecem, né? Você não pode, com 13 anos, achar que você tem que ser incrível em tudo que você faz, que é sua obrigação ser incrível em tudo que você faz, e aí, enfim, você é muito nova para aguentar uma pressão dessa, acaba aparecendo aí, a coisa mais, a gente acaba somatizando, vem uma doença psicossomática, gastrite é totalmente, né? Cara, e mais uma coisa, eu acho que a gente falando disso tudo, me veio uma coisa assim, tem uma questão que também não se pode medir, não se pode explicar muito bem, mas eu sempre fui muito intuitiva, e a minha família, a gente sempre teve uma sensibilidade artística, aguçando, isso é uma coisa que, também é difícil de ensinar, ou aprender com alguém, sabe? Tipo, eu, a gente, chegavam as coisas para a gente, a gente não fez assim, uma carreira, né? Daquelas assim, de que, sei lá, vamos formar uma banda, uma nova boy band, como era naquela época, nos anos 90, 2000, é, é, boy band, então tá, a gente pega aqui, um, um assim, um assado, um estereótipo tal, um cara descolado, um cara, é, moderno, um cara, sei lá, um oriental, um negro, vamos fazer uma mistura, é, é, bem, eclética, é bacana, fica bem colorido no palco, bem bonito, cada um tem um potencial, mais aqui, ou mais ali, e aí, a gente faz uma, faz um, então, uma, né, uma química, uma mágica aqui, né? com essa galera que faz essa sinergia aqui, e daí a gente explora assim, a gente traça a estratégia de divulgação, a gente lança primeiro assim, depois assado, depois faz isso, depois lança um disco, e depois lá, nunca esse planejamento, essa coisa muito pensada, nunca foi assim com a gente, nunca foi, a gente sempre foi analisando o que chegava, é, e aí, claro, a gente sempre foi criativo também, a gente sempre teve essa coisa da criatividade artística, então, era uma mistura do que, de saber, de saber, aproveitar o nosso potencial, eu acho, sabe? De falar, isso aqui é legal fazer, vamos fazer, apareceu esse convite, ah, que legal, vamos fazer, então agora vamos fazer um disco mais assim, ah, eu tô com vontade de fazer, mas era uma coisa de feeling, assim, uma coisa de intuição também, sabe? Cara, eu acho extraordinário, sabia? Eu acho extraordinário, porque assim, é exatamente o que eu falei, assim, é o que, é isso que você falou, é, eu vi no documentário, os seus pais contando, que a cada passo, sua mãe chegava e falava, chega, né? Chega, né? Chega, né? É aquilo que eu falei, é não querer, mas ao mesmo tempo, as coisas vão acontecendo, meio que contra a própria vontade, apesar de vocês, a gente vê no documentário, e diz, não, a gente quer continuar, mas pequenininhos, assim, óbvio, gostando do bonde, Gostando do rolê todo que tava acontecendo, porque é óbvio que é legal, né? Mas sim, a Noeli falando, não, chega, o Chororó chega, vai, não dá, então é muito, por isso que eu fico fascinado, porque é como se, eedipianamente, era pra acontecer, sabe? É muito louco isso, assim, é muito louco, porque quantos tentam, quantos tem o potencial, aí eu acho que também tem o lance que você tava falando da sua família, de você ter, nascido nesse berço, eu acho que seu pai tem um papel fundamental também, né? Na sua formação como artista, acho que esse é um grande diferencial, né? Mas como é que foi pra você se libertar dessa pressão que você falou, que você tinha de ser a melhor em tudo? Tem que ser a melhor atriz, tem que ser a melhor cantora, tem que ser a melhor dançarina, tem que ser o melhor em tudo, como é que você conseguiu se libertar disso? Se é que você se libertou, né? Exatamente, é que tá. Esse perfeccionismo, essa autocobrança, eles me acompanharam, assim, a vida inteira, porque fazem parte da minha personalidade, sabe? O meu irmão, que tava ali vivendo a mesma coisa que eu, não teve os mesmos problemas que eu tive de saúde, assim, nesse sentido, sabe? de ficar tão tenso, naquele momento em que a gente tava vivendo aquela vida, corrida e tudo, ele levava as coisas de uma maneira diferente de mim, apesar de ser tão profissional como eu, tão dedicado como eu, tudo, a gente trabalhava igual, só que ele, acabava, se você deve lembrar lá no programa, acabava sendo, ele ia lá curtir com a galera, ia contar piada, fazer aqueles videozinhos junto com Douglas, e eu ia pro camarim, ler o próximo texto, eu ia pro camarim fazer uma tarefa da escola, entendeu? Porque eu, cara, não relaxava, isso é muito difícil, isso é muito ruim, você tem que saber o limite, você tem que também aprender a relaxar, e eu fui, eu melhorei, sim, isso, melhorei. Hoje eu sou uma pessoa que sabe apreciar mais os momentos, assim, de descontração, de estar em família, depois que o Théo veio, então, mais ainda, e eu aprendi muito com o Lucas, porque o Lucas, ele se entrega pro trabalho, do mesmo jeito que ele se entrega pra diversão, e por relaxar, e por ser uma pessoa solta, então, eu aprendi bastante com ele, e hoje eu consigo também ser um pouco mais tranquila em relação a isso, e saber que, saber que eu, enfim, eu não vou sempre acertar, eu não vou ser melhor, é pretencioso demais até você querer ser, e não era uma coisa assim, eu não tinha competição nenhuma com outras pessoas, eu era, eu competia comigo mesma, eu precisava me superar, eu não precisava ser melhor que ninguém, era em relação a mim a coisa, sabe, então, é, mas eu entendi que assim, não dá, cara, não dá, eu vi o que eu sofri a vida inteira por ser assim, então, eu, hoje coloco os meus limites, pra mim mesma, inclusive, porque não, senão, não é, a minha saúde ia ficar muito prejudicada. É, mas, e eu te falo que não é fácil pra uma pessoa, que chegou no patamar que você tá, com um nível de cobrança tão grande, conseguir ter o pulso firme, pra parar a engrenagem, como vocês pararam, e falaram, não, eu quero ter esse momento, e isso é, é, é muito impressionante, porque aquilo que eu falei, no momento que você tá naquela engrenagem, parece que, ninguém quer que pare, nem você, às vezes, quer que pare, né, porque você tá embolado naquele sucesso, assim. Mas, eu juro pra você, assim, pode ser que em algum momento ou outro, isso tenha acontecido, até vejo no meu rosto, assim, em algumas imagens nossas do passado, que eu tava um pouco assim, mas, eu não sou essa pessoa de entrar no piloto automático. Eu tô sempre pensando, sempre me analisando, sempre pensando se, será que isso é bom pra mim? Será que eu vou saber fazer isso direito? É melhor deixar quieto? Pra quê? Eu não tenho nada pra provar pra ninguém. Depois da carreira solo, isso foi vindo cada vez mais forte, foi ficando mais claro, mais e mais claro pra mim, assim. Eu, eu, eu meço os meus passos, e eu, eu pondero, eu penso pra caramba, assim, eu penso muito todo dia, muito, assim, porque, é, eu só posso ser o que eu sou, só, entendeu? Eu não posso dar nada mais que isso. Então, eu tô, eu aprendi, e ainda, claro, ainda é um aprendizado eterno, eu acho, mas tô aprendendo a dar o passo do tamanho da minha perna, e ser o que eu consigo ser, e só isso. Inclusive, na maternidade, a maternidade tá me ensinando muito isso. Olha que, né, legal a gente fazer essa reflexão, que a gente vai encontrando mais coisas. Tô aqui como se eu tivesse terapia. A maternidade tá me ensinando, né, a maternidade tá me ensinando muito isso, cara, porque o tempo todo você se depara com seus limites, como mãe, com as suas fraquezas, como mãe, e você tem que se perdoar, você não tem saída, não tem, você tem que se perdoar, tem que ser o melhor que você consegue ser, mas que você consegue ser, não aquilo que sonha, vê, acha lindo e não consegue, vai ser uma busca eterna, que vai te fazer mal pra sempre. E às vezes até se propõe a fazer e consegue, mas é por um tempo, porque ninguém consegue ser um super-homem, uma super-mulher, e uma hora, pifa. Exatamente. E o melhor elogio que o Lucas fez pra mim, outro dia, foi sobre isso, assim, ele falou, olha, você, você consegue ser, eu não sei como é que você faz isso, e eu me sinto, aqui remando, eu me sinto, nossa senhora, ó, eu me sinto ainda a passos que eu tenho que percorrer muito ainda pra alcançar o meu objetivo, assim, mas ele falou, você consegue ser uma ótima esposa, você consegue ser uma ótima mãe, você consegue ser uma ótima profissional, eu te admiro em tudo, ele falou, porque você se entrega pra tudo que você tá fazendo, mas eu me entrego porque eu me entrego até onde eu consigo ir, entendeu? eu não sou a esposa, assim, tipo, aquela que só se doa pro marido, aquela que só é perfeita pro marido, não, eu sou boa pra mim também, eu tenho o meu espaço também, sabe, e como mãe, mesma coisa, e como profissional, mesma coisa, então, quando a gente coloca os limites da gente, os limites que a gente tem, fica mais tranquilo saber que aqui dentro desse território, aqui eu posso explorar, mas eu não posso ir além disso. É uma grande sabedoria isso, uma grande sabedoria, e pra uma pessoa que foi tão cobrada pra ser tantas outras pessoas, estar em tantos lugares, realizando tantas atividades diferentes, caramba, isso podia ter dado muito errado, na verdade, ao longo da sua vida, entendeu? Você já parou pra pensar nisso, cara? Pela infância que você teve, podia ter dado muito errado, cara? Já parei muito pra pensar nisso, muito, eu falo muito sobre isso na minha terapia, outro dia eu vi aquele documentário do Michael Jackson, nem sei até que ponto, tudo aquilo é verdade ou não, não tô nem questionando isso, mas eu vejo a história dele, e a história de muitas outras pessoas que começaram na infância, tem tanta tristeza, tem tanta, às vezes tem consequências tão, tão dolorosas e tão definitivas até, né, coisas tristes de verdade, assim, que a gente vê, e que são tão comuns, tão comuns, que eu falo, caramba, eu sou muito grata por, depois de tudo isso, né, pessoa que foi famosa na infância, que não tinha privacidade, já na adolescência, que tava tão exposta durante toda a sua vida, e ainda consigo ser uma pessoa normal, assim, que eu sou uma pessoa feliz, cara, eu tenho uma família, eu tenho uma vida tão normal, tão normal, sabe, e eu sou tão feliz por isso. E consegue aceitar isso, né, gostar. e gostar, sabe, claro que eu tenho os meus sofrimentos, muitos, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos defeitos, eu tenho, eu não gosto de chamar de defeitos, eu gosto de chamar de dificuldades, que todos temos, né, não quer dizer que são defeitos, mas são coisas que a gente precisa melhorar na nossa personalidade, às vezes, eu tenho muitos, assim, muitas falhas e tal, e eu enxergo todas elas, e eu busco melhorar nelas e tal, mas eu sou tão um ser humano, assim, cara, eu sou realizada, eu sou feliz, e eu me sinto bem sucedida por ser feliz, por conseguir ter feito da minha vida uma coisa, um mar onde eu gosto de navegar, e as que eu tenho pessoas que me amam aqui do meu lado, sabe, eu não posso querer mais nada disso. Esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. Porque você pode ser amada por milhões, como você é, você pode anunciar um show no estádio que vem de, em um minuto, que sold out em um minuto, e isso é um tipo de admiração e amor, mas quem realmente, as pessoas das quais você precisa da aprovação, e do amor, que a sua família, é o Theo, é o Lucas, são as pessoas que vão estar lá, mesmo quando toda essa galera não tiver, essas são as pessoas que, realmente, você precisa se sentir bem sucedida, a respeito. Exatamente. E você consegue fazer isso, cara, é realmente muito, muito admirável, muito. Que legal. Obrigada. Você consegue, ao longo desse tempo, entender o porquê? Teve algum momento, você consegue entender o porquê desse caminho, de você não ter dado errado, não ter ficado muito louca, drogada, reclusa, fechada num mundo estranho? Eu tenho uma opinião, eu acho que a base da minha família foi muito importante, eu sempre tive pessoas muito pé no chão, me falando, ó, você está famosa, mas você é uma pessoa normal, você não é melhor ou pior que ninguém, você é uma pessoa normal, não esquece disso, sabe? Nunca, nunca despiroquei, fiquei deslumbrada com sucesso, nunca tratei qualquer pessoa como eu, sendo um ser superior, eu sempre soube que eu sou igual. Cara, minha família foi muito, muito importante, fundamental pra isso, e eu também sempre fui, agora sem querer, né, minha família tem muito mérito, mas também tem que reconhecer o meu, de ter sido sempre uma pessoa extremamente racional. Eu olho, eu busco o sentido das coisas, e se elas não fazem sentido racionalmente, pode ter alguma coisa errada. Então, assim, não faz sentido eu ser, eu analiso, assim, na prática, eu sou muito pragmática, muito pragmática. Então, então é isso, acho, sabe? Tipo, de entender o que que é importante, o que que é mais importante, o que que, sabe, por que eu seria melhor que alguém, por que, por que que eu tenho que me desesperar, por causa disso? Tem coisas que são muito difíceis de lidar na fama, porque você estar exposta, estar à mercê da opinião pública, hoje em dia, com essa coisa de internet, né, você ser cancelado, é uma coisa, assim, né, cruel, é uma crueldade o que acontece com as pessoas que estão aí na mídia e tudo mais, as pessoas que estão expostas, e a exposição, e eu não gosto da exposição, mas ela faz parte da minha profissão, eu, assim, eu realmente não sou, se eu pudesse escolher, ser anônima, e ainda conseguir viver do meu trabalho, que não existe, né, coisa que não existe, mas eu escolheria até, porque a fama é uma coisa que me atrapalha, na verdade, né, se você for ver. Em algum momento você gostava da exposição? Cara, eu preciso dela para o meu trabalho, então é difícil demais dizer, é muito difícil, assim, é bacana você ver uma, uma foto bonita sua na capa de uma revista, é bacana você saber que te elegeram como uma das mulheres mais sexy, dá aquela massageada no ego, é aquilo que a gente estava falando, todo mundo tem ego, e a gente, né, precisa alimentar de alguma maneira isso, é legal, é legal, é legal você ver que tem um monte de gente ali na plateia para te assistir, é maravilhoso, não nego essas coisas, sabe, mas é, a coisa de ser reconhecida o tempo inteiro, ser assediada, estar exposta, ter a sua privacidade invadida, todo mundo reclamar porque você não posta a foto do seu filho, umas coisas, assim, que vem junto com a fama, que são muito difíceis de lidar, tem um peso, então é aquilo, como eu vivo de música, e música, ela, eu só consigo viver disso, me sustentar, se eu, né, tiver algum nível de sucesso, então eu preciso do sucesso, e é muito delicioso receber o amor das pessoas, essa é a melhor parte de todas, né, porque você vê no olho de uma pessoa que ela se identifica com a sua música, que ela se identifica com aquilo que você escreve, com aquilo que você canta, é lindo, porém, tem, então tem esse lado muito bom, tem, tudo tem o lado bom e o lado ruim, e o lado ruim da fama é muito difícil de lidar. Especialmente para uma pessoa como você, cara, que teve essa exposição desde muito cedo, e nunca pôde opinar muito, ou decidir se queria ou não, né, então, realmente é difícil, né? Isso a gente não escolhe, né, isso vem junto, e aí, quer dizer, e não importa o nível de sucesso em termos de, se você é um artista, assim, que está vendendo muito disco, vendendo entre aspas, né, hoje não existe mais venda de disco, mas é um artista que está lá, vai todo mundo bombando, milhões nos streamings, milhões de pessoas ou te ouvindo nos streamings, ou assistindo nos canais, nas plataformas digitais, lalala, você é uma pessoa que tem números bombados, ou se você é uma pessoa que tem números menores, se você é famoso, se você é uma celebridade, uma coisa nem está tão ligada à outra, mesmo eu tendo saído de Sandy Júnior, eu continuei sendo uma celebridade, eu continuei sendo muito famosa, sendo muito assediada, e tendo nada de privacidade, né, fora da minha casa, e até na minha casa, é muito complicado, outro dia vieram pessoas entregar o móvel que eu comprei, e as pessoas ficaram plantadas, a gente não vai embora se ela não descer para falar com a gente, caramba, sabe, eu não sabia nem que essas pessoas sabiam que estavam na minha casa, porque eu não botei meu nome no negócio, imagino, imagino a situação, e sabe que uma coisa que é engraçada, por exemplo, eu sempre falo isso nos Estados Unidos, por exemplo, eu passei por isso, eu estava sentado num jogo de basquete, sentado assim na quadra, e do meu lado, duas cadeiras, do lado estava o Floyd Mayweather, que é um boxeador, muito famoso, muito famoso, é, aí é uma hora de todos os tempos, para mim é o Tyson, mas ele é considerado, aí chegou um cara, que era o cara que estava me recepcionando da NBA, e eu falei assim, pô, pede para ele tirar uma foto, tipo assim, fala quem eu sou, e fala que eu quero tirar uma foto com ele, e tal, e aí ele foi lá, o representante da NBA, falar com o cara, e aí ele voltou para mim, falou assim, cara, ele falou que muito legal te conhecer, para você continuar fazendo o seu trabalho, mas ele não está trabalhando hoje, olha só, a foto é considerada trabalho, dia de trabalho, e ele não estava trabalhando, então ele não tirou a foto, eu mega respeitei, achei o máximo, cara, eu falei, pô, imagina se fosse assim, né? Exatamente, cara, é muito isso, assim, é muito engraçado, porque você entende a pessoa ficar triste, você entende, mas para você aquilo realmente é um trabalho, então assim, eu tenho uma super dificuldade com isso, quando eu saio da minha casa, eu não consigo sair de qualquer jeito, porque eu sei que do dois passos, alguém vai pedir para eu tirar uma foto comigo, ou vai tirar uma foto de longe, o que é muito pior, né? Porque eu prefiro mil vezes que a pessoa chega e peça, posso tirar uma foto com você? Do que a pessoa está lá de longe, fingindo, disfarçando. Aqui, com o celularzinho aqui assim, né? E eles acham que a gente não vê, né? Mas a gente sempre percebe. A gente sempre vê, cara, a gente sempre vê. É, é, exatamente, estou fingindo que estou mexendo aqui no meu celular. Então, você está fora de casa, você está trabalhando, e é, eu até admiro, assim, as pessoas que conseguem colocar esse limite, eu não consigo, porque eu não consigo pensar naquela pessoa que pode ter uma única oportunidade, de estar com o ídolo dela, tirar uma foto com o ídolo dela. Só que é invasivo, entendeu? Então, é um conflito enorme, assim. É um paradoxo, é um paradoxo. E, obviamente, para quem está assistindo, tem que ficar claro que, assim, é óbvio que o amor existe, o carinho existe, a gratidão existe demais, só que é um paradoxo, porque, hoje em dia, todo mundo fala tanto assim, ah, o WhatsApp, tem que desligar o WhatsApp, porque, senão, você trabalha 24 horas por dia, as empresas têm que respeitar isso, tal, não sei o quê. Mas, para a gente, de certa forma, é isso, né? Pisou fora de casa, é trabalho, 24 horas. É, é muito louco. Senão, última pergunta, terceira pergunta. Quando a gente fala de destino, a gente também fala sobre acreditar em algo maior, uma coisa que nos guia. Eu acho que, numa posição como a sua, de uma vida onde a realização de sonhos é uma realidade, onde você tem inúmeras experiências abençoadas, no sentido que elas poderiam ter dado muito errado, mas saíram perfeitas, eu acho que é até mais fácil sentir esse, esse algo maior, né? No DVD, eu vi que vocês rezavam o Pai Nosso antes de entrar no palco. Eu quero saber qual que é a sua relação com a religião, em que você tem fé, e como pratica. Cara, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito, mas eu não posso dizer que eu tenho uma religião. Assim, eu sou batizada católica, eu crescia no catolicismo, assim, não era aquela, minha família não era aquela de frequentar a igreja, até porque acho que eles tentavam um pouco, e aí a gente via que a gente tinha sede até na igreja. Então, não era legal. Aí não é uma experiência completa, né? E aí a gente parou de ir para a igreja por causa disso também. Eu lembro da minha infância, de ter ido umas poucas vezes, assim. Aí, então, eu nunca fui muito de frequentar, primeiro por causa disso, aí depois eu fui entendendo o meu próprio caminho na questão da espiritualidade, né? Porque a religião católica veio através da minha família, não foi a minha escolha. e depois quando eu fui ganhando estofo, assim, fui ganhando, enfim, a vivência, para escolher, então eu escolhi um outro caminho, assim, eu acredito muito em Deus, eu oro todos os dias, nesse Deus cristão, assim, mas eu, eu oro todos os dias, mas eu, e agradeço muito, assim, me sinto muito abençoada, mesmo, assim, eu acho que muitas das coisas que eu, as coisas boas da minha vida foram presentes de Deus, eu encaro muito dessa maneira, sabe? Eu agradeço muito, porque realmente as coisas poderiam ter dado muito errado, por mais que às vezes você plante certo, acontece alguma coisa e dá errado, né? Estou fazendo ali uma analogia com uma plantação, né? Você pode regar, você pode fazer tudo, e às vezes não pega, não cresce. Então, plantei direitinho o meu caminho todo, mas e aí deu, deu certo, né? Não é com todo mundo que acontece isso, fiz muito, assim, o que eu quero dizer com a plantação é, fiz minha parte, trabalhei direito, fiz tudo direito, e aí tem as pessoas que fazem isso e dão certo, e as pessoas que, né? Não conseguem colher, como eu colhi, então, por isso me sinto realmente muito abençoada, por ter conseguido colher bons frutos de tudo que eu plantei, e agradeço muito. E aí que, assim, eu continuo rezando o Pai Nosso, porque isso foi, é uma coisa que ficou internalizada, né? Não quer dizer que, eu, eu não me considero mais católica, eu não sou uma pessoa que acredita muito nessa, pelo amor de Deus, hein? Eu respeito todas as religiões, e todo mundo que reza, que gosta de reza, que vai à missa, eu respeito muito, muito, assim, a fé é uma coisa individual, e eu não posso jamais questionar, mas eu, especificamente eu, eu não sou adepta dessa coisa da reza, de ter aquela reza, assim, com as palavras, eu deixei isso pra trás, mas, cara, o Pai Nosso tá tão impregnado em quem eu sou, que eu rezo o Pai Nosso antes de entrar no show, porque é como um ritual ali, pra gente se concentrar, pra gente se conectar com a equipe, e é esse o significado daquilo, é isso que simboliza a nossa união, a nossa conexão ali, como um grupo, que tá realizando um trabalho em grupo, em conjunto, e a gente, pra realizar um trabalho em conjunto, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar, como é que eles falam com o jogador, quando tem uma, quando é jogador de futebol, é, o entrosamento, o entrosamento, é, isso precisa existir, o time precisa estar entrosado, né, Cara, e tudo isso que você tá falando, sabe por quê? Na verdade, eu acho que você deve saber disso, mas religião, vem da palavra religar, religar, que é unir as pessoas, e quando você fala que a gente reza o Pai Nosso, pra gente entrar na mesma vibe, pra gente se unir, nada mais é, do que, você praticar de fato, a religião, e é maluco isso, né, porque a gente, eu entendo você, perfeitamente, eu sou um cara, que eu mergulho cada vez mais, na religião católica, mas não na religião católica, no cristianismo, a gente, né, a gente acredita em Deus, em Jesus Cristo, então, como você falou, a gente reza o Pai Nosso, porque tá dentro da gente, a verdade de Deus, tá dentro da gente, é olhar pra dentro, e quando você, quer, puxa a reza, pra se sentir em comunhão, em conexão, com todo mundo, nada mais é, do que a essência da religião, que muitas vezes, e aí eu falo, tranquilamente, porque eu já falei isso várias vezes, muitas vezes, o que estraga, é, são os religiosos, são, é a, a igreja em si, a estrutura, igreja, que acaba estragando, a essência, de Jesus, e de Deus, na nossa vida, porque vem com muitas regras, vem com muita cobrança, vem com culpa, vem com isso, vem com aquilo, e Deus não é nada disso, né, Jesus não é isso, Jesus, o que você falou, é aquele momento de intimidade, quando você precisa daquela força, você quer se juntar com os outros, é isso. Exatamente, cara, é botar o nosso coração, o nosso amor ali, e se entregar, de corpo e alma, e estar junto de verdade, olhar no olho do outro, e se reconhecer, e saber que a gente está junto, que a gente é um time, que a gente quer a mesma coisa, sabe, e isso funciona, não só para uma banda, para um grupo de teatro, para as pessoas, para as pessoas, para as nossas relações humanas, assim, sabe, então, meu foco é muito esse, assim, de, sabe, de buscar o amor em mim, Deus que eu sinto em mim, é o amor, é isso, sabe, então, isso me rege pra caramba, assim, todos os dias, e é isso que eu peço, eu quero ser amor, eu quero ser luz, eu quero ser, eu quero ser coisa boa, e eu quero receber isso também, sabe, eu quero, eu quero dar e receber, coisa boa, amor, assim, é só isso que eu peço todos os dias, e agradeço muito, por ser tão abençoada, por ter tanta sorte na vida, né, sorte, bênção, sei lá, a gente pode chamar de muitas coisas, mas, eu acredito muito nisso, assim, que eu recebi muitos presentes de Deus, então, eu tenho essa minha fé, que é essa coisa, assim, sem seguir nenhum dogma, né, mas é a minha, a minha crença, a minha fé, que eu sinto essa presença, assim, eu sinto muito em mim, e eu sou uma pessoa muito sensível, assim, muito conectada com as outras pessoas, eu sou aquela pessoa que, quando pensa num amigo, um amigo me liga, ou, sabe, muito isso, assim, é, eu sinto a energia das pessoas, quando eu entro num ambiente, às vezes eu me sinto mal, eu saio da ele pesada, e o contrário também acontece, cara, no dia que eu fui fazer o show em São Paulo, do DVD, eu contei isso no doc, né, eu tava muito, muito mal, tava com rotavírus, tava muito doente, tinha tomado um soro a noite inteira, foi uma loucura essa história, quando o meu irmão falou, que eu tava doente, e ele foi passar som, ele contou pra galera, e a galera, começou a mandar energia positiva, de alguma maneira, todo mundo se sensibilizou com aquilo, ai, coitada, espero que ela melhore, espero que ela melhore, não sei o que, eu não sabia que isso tava acontecendo, mas depois eu soube pelo horário, que eu vi, eu olhei no relógio, a hora que eu comecei a sentir uma melhora, ai eu soube que era a mesma hora, em que meu irmão tava passando som, eu comecei a melhorar do nada, eu comecei a ganhar uma força, uma energia que eu não tinha, eu tava me arrumando sentada, porque eu não tinha força, pra ficar em pé, cara, e ai eu fui, falei, não, esse show vai acontecer, esse show vai acontecer, eu ainda tava passando mal, ainda tava meio ruim e tal, tava ruim, no dia seguinte também tava ruim, mas foi muito mágico, foi muito mágico, e isso, cara, isso é o que? É o amor, é o poder do amor, da energia das pessoas, eu recebi, é o poder da oração, a oração é isso, a oração existe, cara, existe, ele é isso, é você botar no mundo, e o mundo acolher aquilo, e, sabe, e aquilo acontece, porque todo mundo tá desejando a mesma coisa, e tá vibrando numa coisa boa, numa frequência boa, que é o amor, sim, e imagina essa, essa, essa poder da oração, com aquelas centenas de milhares de pessoas lá, Deus, meu Deus, isso levanta mesmo, isso é uma, é um poder muito forte de vida, ó, deixa eu te falar, eu acho que você tá mais perto, de Jesus, e do cristianismo, do que você imagina, porque as coisas que você vai falando, se você, melhorar um pouco mais nessa, nessa visão, longe, dessas, dessas doutrinas, antigas da igreja, e, o que você tá falando, é o que eu vivo, eu vou na igreja, porque eu gosto, do movimento, da oração, eu não vou mais, né, enfim, pretendo um dia voltar, tá, mas é da oração em comunhão, porque ganha força, você se sente naquele, é como se você estivesse em um show, você sente aquele, aquele ritual em comunhão com muita gente, ele é forte, mas Deus não tá lá, quer dizer, Deus tá lá também, mas Deus tá dentro da gente, como você falou, Deus tá aqui dentro, e é, e é isso, é assim. Mas tem uma diferença mesmo, eu sinto isso, por causa dessa sensibilidade que eu falei, de sentir a energia do ambiente, e tudo mais, agora posso ser considerada como uma pagã, sei lá o que as pessoas vão pensar, mas... Queima ela na fogueira! Ah, bruxa, queima ela na fogueira! Mas eu acho que essas coisas estão ligadas, e quando eu entro numa igreja, porque quando a gente viaja pra fora do Brasil, eu visito muitas igrejas, elas fazem muito parte da, da atração local ali, de turismo, né, aquelas arquiteturas, aquela arquitetura maravilhosa, né, dependendo, enfim, eu gosto muito de visitar igrejas, cara, eu já tive muitos momentos de chorar, de sentir uma emoção, de me arrepiar dentro de igreja, assim, porque você sente uma energia diferente, ali parece que todo mundo tira, quando vai entrar numa igreja, parece que se despe da maldade, de qualquer coisa ruim, e entra desejando o bem, pedindo, enfim, entra pra orar, acreditando, e esse ambiente de fé, assim, ele é forte, ele tem uma, carrega uma coisa, sabe, que toca a gente, assim, eu sinto muito isso, muito, uma vez eu vi um coral numa igreja, cantando, como é que chama, canto gregoriano, se eu não me engano, sim, que, meu Deus do céu, foi das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, eu chorei tanto, eu filmei, aí fica aquelas coisas de celular, marromeda, mas é que a gente acha que vai conseguir reproduzir a emoção daquele momento, não vai, não vai sair no registro, você tá ali sentindo, e ouvindo, e percebendo, por todos os lados, por todos os sentidos, cara, eu já tive experiências muito lindas, assim, então, eu sou, assim, uma pessoa realmente, como eu disse, muito espiritualizada, conectada com Deus, acredito muito, tem uma fé muito grande, apesar de não seguir a gente uma religião específica. Certo, e olha, eu vou te falar uma coisa, você, você é uma mulher muito, muito especial, cara, muito, acho que, como eu falei, assim, a gente vive num país, e o Brasil tem muito essa característica da, e que, de certa forma, faz parte da nossa raiz, a gente não tem muito como fugir, que é a da culpa do sucesso, a da humildade, porque a gente vive num país muito machucado, que o governo castiga muito o povo, não dá oportunidade, então, a gente, a gente, muitas vezes, foge dessa posição, conscientemente, em respeito às pessoas do nosso país, que não tem a mesma oportunidade, mas que nos amam e nos seguem, e isso é muito bonito, mas você não precisa falar, deixa que eu falo, eu falo por você, é necessário, pra gente, ter pessoas inspiradoras, é muito necessário, pro povo olhar pra alguém, que gere, ou que inspire elas a serem melhores, a buscarem seus objetivos, a amarem, a sentirem, então, você é uma pessoa muito necessária, nesse sentido, eu sei que você luta muito pela sua privacidade, você luta muito pelo seu cantinho, e eu rezo e torço pra que você sempre o tenha, mas, predestinada, eu não tenho jeito, cara, você tá numa posição de inspiração gigantesca pras pessoas, não vou poder escapar, não vou poder escapar disso, cara, não é por minha culpa, não é porque eu tô aqui falando, isso já, eu só tô falando o óbvio, né, eu só tô exemplificando o óbvio, mas é, então, eu tenho muito orgulho de você, e tenho muito, muito orgulho de ter começado a minha carreira com vocês, é a coisa, é a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida, porque eu dava pra fechar direto com a MTV, a MTV não fechou, aí eu falei, então eu vou fazer o seriado, fiz o seriado, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu nunca aprendi tanto, como eu já falei aqui na entrevista, e ter essa vivência próxima, assim, de você, do Ju, da sua família toda, que eu lembro que todos me abraçaram muito, a gente era muito, muito próximo, foi uma coisa que me marcou demais, que eu guardo no meu coração com todo o amor, com todo o amor que existe, e vocês vão ter sempre um lugar muito especial no meu coração, e eu quero te falar, apesar de eu não falar palavrão, que você é foda. Obrigada, mano, obrigada, cara, isso é um baita do meu elogio, pode falar palavrão, não tem problema, o que ele significa é incrível, assim, tem vezes que só um palavrão resume o que a gente fala, tem vezes que só um palavrão expressa, muito, muito, muito obrigada, tô assim, muito feliz, honrada, enfim, acarinhada pelas suas palavras, e, enfim, assim, também um abraço aí, à distância, te admiro muito também, muito, assim, você tem uma trajetória linda, e eu também sou muito feliz de poder ter dividido com você, né, uma parte que foi curta e super importante na nossa vida, que foi aquele início lá do programa, no primeiro ano, foi muito maravilhoso aquilo, na vida de todo mundo, marcou muito, todo mundo, cara, muito, 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 eu ainda estranho fazer tão mais tempo que acabou o programa do que o tempo que ele durou, porque ele parece que durou a minha vida inteira, assim, então, cara, demais, no primeiro ano, cara, é uma coisa que marcou demais, assim, mesmo a minha vida que eu tenho feito outro caminho, é uma coisa que eu guardo, tanto que a gente, a gente fala até hoje no grupo, e tudo é uma coisa que parece que é uma amizade, assim, pô, foi muito interessante. Que precioso que foi o que sobrou daquilo também, né, que é essa amizade, então, pô, obrigada, obrigada pelo convite, foi delicioso conversar com você, eu avisei que eu falo muito, então, se tiver tempo, eu vou ter que acreditar muito, mas, cara, estamos sempre juntos, espero que a gente possa estar juntos pessoalmente de novo, você sempre me recebeu com muito, muito carinho, e eu sinto a verdade, assim, desse carinho, nos seus programas e tal, sempre sentir essa verdade, cara, eu sou uma pessoa perceptiva bastante, assim, sempre sentir, porque tem aquilo quando você vê, assim, você consegue distinguir, quando é puxa saquismo, e quando é uma pessoa que gosta de você, e tem carinho de verdade, então, assim, tem que sentir, é, então, cara, obrigada, tamo junto, e até a próxima, né, até a próxima. manda um beijo pro Lucas, beijo pro Théo, beijo pra todo mundo, tá bom? Pode deixar, manda um beijo de todo mundo aí na sua casa, fala que tô aqui torcendo pela Donatella e sua carreira musical, depois do documentário, nossa, aliás, ela agora nas aulas de canto, ela só canta Sandy, nas aulas de canto. Ah, meu Deus, ai, que honra. Antes de eu vir pra cá, pra gente começar a gravar, eu passei pelo papo dela, ela tava tendo aula, ela tava mandando um turuturu lá, que lindo, tem uma vozinha no acorde. Tem uma voz super forte, aquilo que você me mandou, eu falei, caramba, tem uma voz super forte, a menina tem um tudo. Os dois, a Donatella e o Stefano. Tô fazendo meu santo júrior aqui, ó. Meu santo júrior. Investe neles, quem sabe, no futuro. Obrigada, viu? Um beijo, meu amor. Um beijo. Fica bem, tá? Um beijo, fica com Deus. Fica com Deus também. Tchau. Pô, Pô, deixa a gente cestar, por favor. Pô, mas eu tô querendo cestar e não posso. fica com as coisas do fone no teu ouvido. Foi uma cabareta, mano. Foi um cabareta, mano, porra. Mentira, a gente chegou agora, é só pra te ensar. Obrigada.